Olá, boa noite. O drama da estiagem. O panorama de hoje mostra a situação dos municípios do sul do estado que sofrem com a falta de chuva, os prejuízos na agricultura e na pecuária e as estratégias de quem precisa conviver com o racionamento de água nas torneiras. Veja também. Rio Grande do Sul começa o ano com redução nos indicadores de criminalidade. Armadilhas contra a Aedes aegypti são instaladas na zona sul da capital e os gols da vitória tricolor no Grenal do Gauchão. O Rio Grande do Sul iniciou 2018 com redução em todos os indicadores de criminalidade. Os dados divulgados pela Secretaria da Segurança comparam as ocorrências do primeiro bimestre com os números do mesmo período do ano passado. ...de latrocínio. 13 no primeiro bimestre de 2018 contra 36 no mesmo período do ano passado. Uma queda de quase 64%. Os homicídios dolosos foram 377. A diminuição chegou a 34,5%. A Secretaria da Segurança admite que os números ainda são altos, mas considera que a redução de todos os indicadores é resultado de uma série de medidas adotadas corretamente e que a alteração do cenário está ocorrendo de maneira gradual. Nós fizemos a operação pulso firme de transferência de presos de alta periculosidade para presos federais, a integração com os municípios através do sistema de segurança integrada. Eu penso que é um conjunto de medidas que nos remetem para essa nova realidade da segurança pública. César Schirmer lembrou que os crimes de assalto a banco somente são registrados quando ocorre o furto ou roubo de dinheiro. Ele voltou a cobrar das instituições financeiras a instalação de sistemas de segurança nas agências. E Porto Alegre vai contar com mais de mil armadilhas de monitoramento do Aedes aegypti. Essa expansão vai atender a mais de 30 bairros da capital, a começar pela Restinga. As novas armadilhas devem ser colocadas na Restinga até a próxima semana. Um jeito de acalmar os ânimos de quem anda preocupado. Onde eu moro tem água parada, tem um vazamento. A prefeitura mandou só desarrumar as ruas. E mandou arrumar e eles amarram, amarram e não vão. E está a suposta de água limpa parada. A gente tem medo do foco do mosquito. Elas serão instaladas numa distância de 250 metros uma da outra. Cada unidade funciona como um criador que atrai a fêmea do mosquito e captura o inseto. Essa armadilha então é vistoriada uma vez por semana. Onde são coletadas as fêmeas, mandadas para o laboratório. A partir de então a gente sabe se está tendo circulação de dengue, zika ou chikungunya no imóvel. Com a Restinga serão 32 localidades em Porto Alegre a contar com o monitoramento inteligente da Secretaria de Saúde. O bairro foi escolhido pela densidade populacional e pela semelhança ambiental com lugares que já tiveram registros de dengue. Atualmente não existe vírus circulante em Porto Alegre. Mas o número de mosquitos tem preocupado a equipe de vigilância sanitária. Uma situação em Porto Alegre que é a presença de vetor o ano inteiro. Como ano passado nós tivemos um inverno que foi ameno, nós nunca tivemos as armadilhas totalmente ausentes do vetor dos mosquitos. Então isso, embora a situação da circulação viral seja uma circulação que nos deixe mais tranquilos, a presença do vetor é uma situação que não permite que a gente baixe a guarda. Os últimos casos autóctones da doença, ou seja, quando a pessoa é infectada no próprio local, foram registrados em 2016. Mesmo assim, o número elevado de fêmeas do inseto exige um cuidado redobrado da população. Para combater o mosquito é preciso eliminar focos de água parada, tampar lixeiras e garrafas e evitar o acúmulo de lixo. Tenha informações através do nosso site, onde está o Aedes, que possa saber como é que está a sua região, qual é o nível de infestação da presença do vetor e possa cada um tomar um pouco o cuidado da sua região. Além da dengue, o Aedes transmite a chikungunha e a zika, doenças que também serão monitoradas com as armadilhas. Com a proximidade da Páscoa e a retomada da economia, o comércio de chocolates também deve aquecer. A expectativa é de 7 milhões de itens vendidos e um aumento de 8% nas vendas em comparação com o ano passado. A reportagem é da TV Univates. Os ovos de Páscoa ganham espaço nas prateleiras. Nesse supermercado, em Lajeado, são três corredores das mais diversas marcas e sabores. A ideia é antecipar a amostra dos produtos típicos para chamar a atenção dos consumidores. Esse ano a Páscoa cai no primeiro de abril, começo do mês, então a gente está se antecipando por causa disso aí. Os valores variam, vão de 30 a 70 reais. A maior procura é a parte infantil, que é os ovos com brinquedo, que sempre termina antes também. E não são só as crianças que se encantam. Os ovos de chocolate também chamam a atenção dos adultos. Nessa loja que fica no centro de Lajeado, os valores vão de 17 a 60 reais. A criança sempre encanta, tanto pela embalagem, quanto pelo brinquedo que vem junto. O ovo geralmente é de 160 gramas, que acompanha no brinquedo para a criança. Mas a linha do adulto está batendo junto sempre, está sempre parelhinho ali. Não dá para dizer que a criança vende mais, o adulto vende mais. Não. Segundo essa vendedora, a expectativa é ter um aumento de 20% nas vendas, se comparado ao mesmo período do ano passado. Chegar no final da Páscoa, no sábado antecedendo, não tem mais ovo nenhum da loja, porque o preço está bom, são novidades que estão chegando na loja a todo momento. E a Páscoa é o nosso auge, a Páscoa é onde a gente fatura para o ano inteiro. Momento para os estabelecimentos aproveitarem a data festiva e incrementarem as vendas. O jornalista e professor universitário Antônio Rolfel será o novo presidente da Fundação Teatro São Pedro. Ele assume o lugar de Eva Sofer, que morreu no início de fevereiro. Rolfel toma posse do cargo na próxima quarta-feira. Confira também outras notícias do dia. O Rio Grande do Sul fechou o primeiro bimestre, mantendo a posição de maior exportador de calçados do Brasil. Entre janeiro e fevereiro, as indústrias gaúchas venderam para fora do país 4 milhões de pares. O volume recuou mais de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o faturamento diminuiu 4%, somando 69 milhões e 600 mil dólares. Usuários do transporte coletivo formaram fila durante todo o dia no centro da capital para recarregar o cartão TRI. Amanhã entra em vigor o reajuste de 6% nas passagens de ônibus, que sobem dos atuais R$ 4,05 para R$ 4,30. Os valores creditados com o preço atual terão validade de 30 dias. Empresas e entidades poderão adotar rotatórias e canteiros centrais de Porto Alegre. Um decreto que autoriza os chamados verdes complementares foi assinado hoje pelo prefeito Nelson Marquesan. A iniciativa possibilita que pessoas jurídicas fiquem responsáveis pela manutenção dos espaços públicos em troca do direito de uso de publicidade nos locais. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã. E ainda, o drama da seca que atinge municípios na metade sul do estado. Mas daqui a pouco. Depois de uma segunda-feira com pancadas de chuva isoladas pelo estado, a terça-feira vai ser de tempo firme na maioria das regiões. Vamos ver aqui no mapa. A previsão é de que o calor volte forte na última semana do verão. Vamos conferir. A terça-feira vai ser de tempo seco com umidade relativa do ar chegando aos 29% em algumas regiões. Na maior parte do estado, o tempo vai ser de sol com algumas nuvens. Chance de chuva apenas na divisa com Santa Catarina. Em Porto Alegre, mínima de 15 e máxima de 30 graus. Em Passo Fundo, o dia começa com friozinho de 13 graus, mas chega aos 29 ao longo do dia. Em Rio Grande, as temperaturas variam dos 15 aos 30 graus. E sem chuva, se prolonga o drama na estiagem na metade sul do estado. Já são 17 as prefeituras com a situação de emergência homologada pelo estado e reconhecida pela União. Outras 13 esperam o reconhecimento dos decretos de emergência. O volume anual de chuva no Rio Grande do Sul é suficiente para um setor primário forte. Mas, em alguns municípios, a seca compromete diferentes tipos de cultivo. Historicamente, a região sul registra déficit hídrico. Somado a isso, a partir de novembro, iniciou ainda o fenômeno Laninha, que intensificou a falta de chuva. No final de fevereiro, o TVR Repórter esteve em Cambuçu, São Lourenço do Sul e em Bagé. No horizonte, água chegando. Chuva muito aguardada. O principal reservatório, a barragem de Sanga Rasa, está a mais de seis metros abaixo do normal. Estamos em Bagé, na Campanha Gaúcha. Desde fevereiro, há racionamento de 12 horas diárias. Os bajeenses já têm estratégias para contornar a falta de água. Elisângela enche a piscina, as garrafas e ainda reutiliza a da máquina de lavar. Eu deixo a água na máquina para botar no vaso. Lavar as calçadas para não estar tirando a torneira, estaria assinando a água da torneira, né? Porque a água é cara, a água veio R$ 66,00 de água para nós. Esse mês? É. Mesmo com todo o racionamento? Mesmo com todo. A região acumula 100 milhões de reais em prejuízos, segundo a Defesa Civil. Quando a chuva chega, não basta. A estiagem que seca a torneira na cidade atinge o campo. A produção de leite é a principal renda da família de Carmen. Antes, eram 20 litros diários por animal. Agora, menos de sete. O faturamento caiu, já os gastos aumentam. Agora a gente tem que buscar a água da cidade. Aqui não tem, assim, para consumo, alimentação, beber, tomar chuparrão, essas coisas, tudo é da cidade. E o que a gente tem é um outro açude que está também bem pouquinha água. Deve ter água para mais uns 10 dias, se chegar. Claro, se continuar chovendo, melhor, né? Há 200 quilômetros, a mesma situação. Entre novembro e janeiro, quase não choveu em Canguçu. Vaniz e a família trabalham com gado de corte. Já perderam 15 animais. Por isso, precisaram desmamar as crias antes do tempo. Nós tivemos que trazer, né? Esses animais estavam no campo mais distante. Tivemos que trazer para casa, poder tratar eles, tirar das vacas, para não morrer as vacas e os terneiros, perder tudo. A gente correu o risco de trazer para casa e tratar eles duas vezes ao dia, né? Dar ração para eles, porque senão isso perder tudo. E assim mesmo já perdemos. Depois que trouxemos para casa, nós já perdemos três terneiros. Tanto em Canguçu quanto em São Lourenço do Sul, as perdas já tinham sido enormes por conta da falta de água. A situação ficou ainda pior para alguns produtores que enfrentaram recentemente a queda de granizo. Nessa lavoura de soja, por exemplo, é perda sobre perda. Não há o que recuperar. Chegamos à propriedade do seu Roni no dia seguinte ao granizo. A família trabalha com gado leiteiro, milho e soja. Danos em todas as partes. Foi horrível. Não deu, eu vim olhar só hoje de manhã, não dei vontade de olhar. É triste. Mas tem que ir adiante, né? É o tempo, né? Ninguém não consegue controlar, né? Cerca de 15% de São Lourenço do Sul foi atingido. Já são 140 milhões na perda de grãos. A cidade, a 200 quilômetros da capital, tem cerca de 5 mil propriedades rurais. E é algo que contrasta com falta de água. 40 quilômetros de seu território é banhado pela Laguna dos Patos. Você tem a água da lagoa no extremo do município, né? Você fazer um sistema de bombeamento e canalização de água da lagoa até o interior, nós viemos lá da sede até aqui e devemos ter andado uns 40 quilômetros. Isso ficaria totalmente inviável, né? Se trabalha muito, sim, aí é programas de estímulo ao agricultor, de reservar água nas propriedades através de açudes e investimentos em equipamentos de irrigação. A crítica que especialmente os agricultores e as organizações de agricultores fazem, o Brasil não tem uma política favorável para se fazer os investimentos de longo prazo para reservar essa água e implantar equipamentos de irrigação compatíveis com a renda das atividades. Agora eu tenho que ver o que vai sobrar. Vou pedir para o agro, nem toda ela não foi plantada para o agro, as outras lavouras. Esperar o que vai sobrar ainda. A gente fica com medo que isso aí siga, né? Mas temos fé em Deus, né? Que Ele não tire tudo de nós, né? E para repercutir as consequências dessa estiagem, nós recebemos aqui no estúdio o presidente da EMATER, Clair Kuhn. Olá, boa noite. Boa noite, Líria. Bom, a gente queria perguntar, a gente viu aí na reportagem vários municípios da metade sul que são os mais prejudicados. Nesses municípios, quais são os cultivos que foram mais prejudicados? Na verdade, são os principais grãos do Estado. Mais atingidos. Mais atingidos. A questão do milho chegou em praticamente 50% as perdas. Na soja, em torno de 30%. Se olharmos a bovinicultura de leite, temos aí praticamente 25% de perda imediata. E também para o futuro, porque as pastagens têm que ser recompostas. E logicamente, só a partir de começar a normalizar as chuvas ou com a entrada do inverno. Então, é uma projeção que curto, médio prazo tem um prejuízo enorme, digamos assim, para essa região. Na questão do bovinicultura de corte, também na pecuária, nós temos aí uma perda imediata e incalculável. Até porque o gado não está sendo entregue. O animal não está com o peso adequado para ser abatido. Mas também uma questão que vai afetar o pós-seca é a questão que os animais não entraram, as fêmeas não entraram no CIL, por causa da falta de alimentação. E isso, consequentemente, vai atingir para o próximo ano em torno de 30%, 40% a menos de terneiros também nos partos dessas fêmeas. E vocês têm a estimativa de quais os municípios que foram mais afetados também? Olha, os municípios que já apareceram agora na reportagem, mas a região sul no todo, ela tem uma perda muito significativa. Mais uma vez, se o Larmos, ela veio com uma questão da nossa divisa, da fronteira, a questão da Argentina. O fenômeno, a linha, com certeza, deu essa dificuldade, com chuvas, inclusive, até nas quantidades não tão menores. Mas choveu muito, de repente, num determinado dia, e nos outros, de repente, em 20, 30 dias não choveu nada. Então, isso prejudicou muito. E alguns municípios totalmente isolados, municípios ao lado, 30, 40 quilômetros, com uma produção um pouco melhor. Daí, a Amater tem um levantamento do total de perdas, não só na metade sul? É, nós temos, assim, se olharmos os principais 4 grãos do Estado, Rio Grande do Sul, mas aí impactados, basicamente, pela questão da região sul. Olharmos a questão do feijão, do milho, do arroz e da soja, em relação ao ano passado, são em torno de 3 milhões de toneladas a menos no Estado todo. Isso dá um impacto, se olharmos a valores de 15 dias atrás desses produtos, a valor de mercado, mais ou menos aí 1,6 bilhões de reais a menos no Estado. E isso representa quanto, assim, em relação aos últimos fenômenos que nós vimos, e nos últimos anos aí que tivemos outros períodos de estiagem, né? Nessa temporada, nessa vez, a Emater considera que foi uma das piores estiagens ou não? Só para a gente ter uma dimensão, assim, aqui no Estado? Na região sul, sim, mas a estiagem que vai prejudicar muito aquela região, diretamente, que nem o milho, 40%, soja, em torno de 30%, leite, 25%, e afetando imediatamente as famílias, os municípios daquela região, e, logicamente, também, posteriormente. Mas, se olharmos a safra de grãos, principalmente nos últimos 10 anos, nós estamos com a safra projetada para este ano, a segunda melhor nos últimos 10 anos. Pois é, isso que eu ia te perguntar agora, rapidamente, para a gente encerrar, qual é a previsão de vocês, então, agora para essa colheita, para essa safra? Olha, vamos ter aí praticamente 30,2 milhões de toneladas de grãos sendo colhidos entre milho, feijão, arroz e a soja. Isso vão injetar na economia do Estado do Rio Grande do Sul em torno de 27,7 bilhões de reais. Então, digamos assim, a metade do Sul sofre muito, muita dificuldade, tem que ter muita atenção, ajuda agronômica, ajuda financeira, inclusive, para os municípios. Mas, a nível do Estado, podemos dizer que comemoramos a segunda maior safra de grãos nos últimos 10 anos. O Estado, no geral, então, termina, podemos dizer, com números positivos, então? O Estado, no geral, termina com números positivos. Está certo. Muito obrigada pela sua presença. Veja, depois do intervalo, os gols da vitória do Grêmio no Grenal 413 pelo Gauchão. A gente mostra em instantes. E chegou a hora da gente falar de esporte aqui no Panorama. Já estamos aqui com a Cristiane Matos, porque metade azul do Rio Grande está feliz com o resultado do Grenal de ontem, né, Cris? Muito boa noite. Isso mesmo, Lilian. Boa noite a você, boa noite aos nossos telespectadores. A gente pode dizer que metade do Rio Grande do Sul está feliz, né? Porque foi um Grenal bastante disputado, de dois tempos bem distintos, mas que, no fim das contas, teve vitória gremista com os dois gols de Luan. O primeiro tempo, ele foi todo do Grêmio, que acumulou várias chances, principalmente pelo setor esquerdo de ataque. No segundo tempo, o time do Renato arrefeceu os ânimos e o Inter veio para cima, descontando logo aos quatro minutos com o Rodrigo Dourado. Depois disso, o Colorado criou várias chances, mas não alcançou o empate, embora o torcedor tenha saído até satisfeito com o rendimento do time, principalmente na etapa complementar. Vamos ver os gols, então, do Grenal. Olho na tela. O primeiro gol do Grenal aconteceu aos 24 minutos do primeiro tempo. Depois do cruzamento de Cortez, Luan faz 1 a 0 o Grêmio. Pouco depois, aos 28, Everton é derrubado por Cuesta, dentro da área. Luan cobra e marca 2 a 0 o Grêmio. No segundo tempo, o Inter descontou logo no início. Aos três minutos, o D'Alessandro bate escanteio e Rodrigo Dourado, de cabeça, marca o gol colorado. A bola ainda desvia em Cortez antes de entrar. Final do Beira-Rio. Inter 1, Grêmio 2. Estão aí, então, os gols do Grenal de ontem, um bom Grenal com muitos lances de gol, Lilian. Pois é, e essa vitória do Grêmio faz com que a gente volte a respirar o clássico e, pelo menos, pelos próximos 10 dias, né? Isso mesmo, exatamente isso. Porque a vitória do Tricolor, combinada com os outros resultados, fez com que os dois times se cruzem de novo nas quartas de final do Gauchão. Ou seja, a gente vai ter mais dois Grenais nesse estadual, mas a gente vai falar mais sobre isso lá adiante. Bom, além do Grenal, ainda tivemos outros cinco jogos numa rodada em que todo mundo brigava por alguma coisa. Em Gravataí, o Cruzeiro precisava vencer para se livrar do rebaixamento, mas tomou um gol do Caxias e caiu para a divisão de acesso. A mesma coisa aconteceu em Rio Grande, onde o São Paulo perdeu para o Chavante e também vai disputar aí a divisão intermediária do Gauchão. Já o Novo Hamburgo arrancou um empate em Santa Cruz do Sul e segue na elite do estadual. Vamos ver, então, os gols desses jogos? Olho na tela. Aos 28 minutos do segundo tempo, gol do Caxias. Natan passou pela marcação, escapou de uma falta e passou para Daniel Cruz, que entrou livre para tocar para o fundo da rede. 1 a 0, Caxias. A vitória do Caxias acabou determinando o rebaixamento do Cruzeiro. 35 minutos. Na cobrança de escanteio pelo lado direito, a bola circula toda a zaga rubro-verde. O zagueiro Chavante Everton escora de cabeça, Souza chuta mascado e a bola sobra para o capitão Leandro Leite abrir o placar no estádio Aldo Rapuso. Já que faltava qualidade, o São Paulo contou com a sorte. O gol foi tão esquisito que pegou o nosso cinegrafista de surpresa. A bola bateu no Rafael Pilões e entrou. Aos 42 minutos, Alisson fez boa jogada e invadiu a área e chutou na saída do goleiro Nicolas. Final de jogo no estádio Aldo Rapuso, São Paulo rebaixado 1, Brasil campeão do interior 2. Esporte Clube Novo Hamburgo no campeonato gaúcho 2018. Após empate 1 a 1 ontem em Santa Cruz do Sul com a Avenida. E combinado também com a derrota do Cruzeiro, o Novo Hamburgo permanece na primeira divisão. Estão aí então alguns gols dessa última rodada eletrizante. Além desses resultados, a gente também teve a vitória do São José por 2 a 1 sobre o São Luís, com os dois times se classificando e o empate do Juventude no Alfredo Giacone contra o Veranópolis 0 a 0. Com isso, o Juventude está fora da segunda fase. Agora, cada uma das equipes classificadas para as quartas de final jogará duas partidas. Uma em casa e a outra na casa do adversário. Os jogos de ida começam neste final de semana. Vamos ver então os confrontos? Dá uma olhadinha aí. As quartas de final começam no sábado, às 6 da tarde, em Santa Cruz do Sul. O Caxias, vice na primeira fase, visita o Avenida, sétimo colocado. Aí no domingo, tudo começa com o Clássico Grenal, lá na Arena, às 4 horas da tarde. O Inter, terceiro colocado, encara o Grêmio, que ficou em sexto na tabela. E para encerrar o final de semana, dois jogos às 7 e meia. O Chavante, depois de ter ganho a taça Centenário do Galchão, vai até Ijuí enfrentar o São Luís, que ficou em oitavo. E no Antônio da Vifarina, o primeiro confronto envolvendo o Veranópolis e o São José. E por hoje eram essas as informações, Lilian. A gente volta daqui a pouquinho, porque tem TVA Esportes hoje. A gente vai estar recebendo convidados bem especiais. Então, fica aí que em seguidinha tem TVA Esportes. Uma boa noite a você e boa noite aos nossos telespectadores. Muito obrigada. Tchau, tchau e até amanhã. Até. Pois é, eu vou dar também o meu tchau para os telespectadores, porque a gente encerra com imagens da comemoração dos 5 anos do projeto Amigos da Alegria, de Erechim. Um grupo de voluntários que visita hospitais da região norte, levando música e descontração aos pacientes. O Panorama volta amanhã às 7 em ponto. Boa noite e até lá. Boa noite e até amanhã.